Num vídeo anterior, nós deduzimos a fórmula para a divergência de um campo vetorial em coordenadas polares. A forma que nós obtivemos foi esta aqui. As componentes vr e vθ são aquelas relativas à base naturalmente associada ao sistema de coordenadas polar, ou seja, esta base aqui. Os vetores da base naturalmente associada não são necessariamente normalizados. Vejamos a nossa base aqui. Por exemplo, o vetor de base er tem módulo cos² mais sen², raiz quadrada disso dá 1. Bom, este vetor aqui é normalizado. O módulo de eθ, como dá para ver daqui imediatamente, é r, ou seja, ele não é normalizado. O que nós vamos fazer agora é obter uma relação para o divergente, mas relativo a uma base normalizada, que vai ser a fórmula que aparece mais frequentemente nos livros de cálculo vetorial. Então, a nossa nova base é a seguinte. er, coloquei o símbolo circunflexo aqui em cima para denotar que este vetor está normalizado. Bom, o er, chapéu, é igual ao próprio er, porque o seu módulo é 1. Mas o eθ é igual ao nosso vetor da base natural eθ dividido por r. Então, vamos reescrever esta expressão que está aqui para o vetor v. Então, estas são as nossas novas componentes. Então, isto significa que vr é vr, chapéu, e vθ é vθ, chapéu, dividido por r. Então, o que nós devemos fazer agora é substituir vr por vr, chapéu, e vθ pela correspondente expressão em termos de vθ, chapéu. Ou seja, vamos reescrever isto aqui embaixo. O que nós devemos fazer agora é substituir vr, chapéu, e vr, chapéu, e vr, chapéu, e vr, chapéu.